Você está prestes a fechar um contrato de anúncio aí na sua web rádio? E aí o seu anunciante, o seu patrocinador, o seu investidor falou o seguinte, manda aí o contrato para a gente dar uma lida já assinar e começar as veiculações Aí você parou e pensou Xiii! Eita! Eu não tenho um contrato Será que existe um modelo padrão de contrato para você usar aí na sua web rádio? Quer saber? Então fica aí para mais uma dica do Logo Krebs Antes de mais nada, quero convidar você para conhecer a KS Host o serviço de streaming que eu uso e super recomendo Quer se dar a oportunidade de fazer a sua web rádio crescer? Então conheça agora os serviços da KS Host Aqui na descrição tem vários links com vários serviços para você conhecer agora Vai lá, conheça, se der a oportunidade de conhecer os serviços da KS Host Devido a inúmeros pedidos aqui no canal eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para explicar essa questão do contrato Será que existe um contrato padrão, prontinho, para entregar na sua mão Aí você pega, coloca os seus dados, os dados do seu cliente manda para ele, ele assina e está tudo certo Não, né? É claro que não Não existe um modelo padrão para contrato Não só para web rádio, para qualquer coisa Você pode até encontrar um modelo padrão Pode sim, né? Vamos reformular aqui Você pode encontrar sim vários modelos padrões Se você procurar aí no Google Você vai encontrar diversos contratos prontos Até para você fazer download e tudo mais O que pega, e a questão aqui é a seguinte Pode até existir um modelo de contrato prontinho ali Mas cada caso é um caso Cada contrato com um novo cliente que você fizer Vai exigir uma alteração nesse contrato E por quê? Porque não necessariamente Todos os seus clientes farão o mesmo tipo de negócio com você É claro que você pode deixar diversos contratos padrões, né? Prontinhos aí no seu Google Drive, no seu Dropbox Qualquer coisa do tipo Esperando um cliente chegar até você As negociações acontecerem E aí, de acordo com o tipo de negociação Você vai escolher um contrato já pronto Que você já determinou Então você conduziu essa negociação Como um padrão da sua empresa Da sua web rádio Então você sempre vai direcioná-lo Para o mesmo argumento comercial Ou para os mesmos argumentos comerciais Porque você pode ter diversos tipos de serviços A prestar na sua web rádio Então, por exemplo Você pode fazer contrato de prestação de serviços De publicidade para o seu site Você pode fazer contrato de prestação de serviços De publicidade para o streaming Para as redes sociais E por aí vai Deu para sacar que cada caso é um caso? O seu contrato pode até abranger Todos os meios O site, o streaming, as redes sociais Tranquilo A questão é Você sempre vai ter que dar uma lida nele Para entender Se todos os termos Estão atendendo Esta negociação em específico Pode acontecer que sim Mas acredite Na grande maioria Não vai acontecer Porque o seu cliente vai te pedir uma contrapartida Vai colocar exigências diferentes Do outro cliente Ele vai pedir dias Horários Totalmente diferentes Do outro cliente Então tudo tem que ser analisado E adaptado Não tem jeito Algumas cláusulas Podem ficar prontas Claro Você pode colocar lá Por exemplo Todo cliente tem o dever De pagar em dia Os boletos Referente A esta prestação de serviço De publicidade Em tal lugar Ok? Sem problema Então você pode ir formatando pontos De acordo com a estratégia da sua empresa Com a estratégia financeira Com a estratégia de valores Com a estratégia de visão da empresa Com vários fatores Então você primeiro tem que se basear Na estrutura da empresa Você tem que se basear no planejamento estratégico Que engloba tudo A parte financeira Como eu falei A parte de missão Valores Objetivos Tudo isso aí E aí você vai colocando As cláusulas De acordo Com aquilo Que você acredita Que são pontos essenciais Importantes Que vão garantir Você Nesse contrato Que vão garantir A sua empresa Nesse contrato E também Que vai garantir O lado do seu cliente Ele precisa entender isso Ele precisa ler E ver que ele está resguardado Que ele tem um respaldo Se tal coisa não acontecer É a rádio Que se compromete A me atender Se a rádio não cumprir Com a parte dela Eu posso ressarcir Meu valor Então ambas as partes Precisam estar asseguradas Então vamos lá Repetindo Podem haver diversos tópicos Repetidos para vários tipos de contratos Sim, claro Mas todos eles precisam ser analisados Por você antes Então assim Não basta baixar um contrato pronto No Google Não basta E simplesmente alterar Colocar lá Eu fulano de tal Empresa tal CNPJ tal Do endereço tal Presta um serviço Para o cliente tal Tal, tal, tal Toma aí Não Não adianta O cara vai ler Vai falar Ué Essa cláusula aqui Não me atende Essa cláusula aqui Não me atende Essa cláusula aqui Não me atende Então não dá Eu poderia Até colocar aqui embaixo Um link Para você fazer o download De algum contrato pronto Mas não é conveniente Fazer isso Como eu estou dizendo Você vai pegar Esse contrato Que eu posso redigir Contrato Que você pode pegar No Google Como eu falei agora Então não adianta Eu ter todo um trabalho De redigir Um modelo de contrato Porque não vai ser o ideal Você pode se basear Repetindo Se baseie em um Então vai no Google Por exemplo E coloca lá Contrato De publicidade Beleza Vai aparecer vários Você vai pegar Esses contratos Vai baixar Vai ler Precisa ler Todos os tópicos Entender Se eles Se adaptam Para a sua empresa E para o seu cliente Se você tem certeza Absoluta Que sim Mantenha Se você tem certeza Absoluta Que não Tira Tira Simplesmente assim E coloque no lugar Aquele que atende Ambas as partes Agora vamos para a parte Principal aqui Se tem uma coisa Que é muito importante Assim como nós fazemos aqui Web Radialistas Nós nos valorizamos Certo? Nós estamos aqui juntos Nesse canal Estudando Aprendendo Para nossas empresas Crescerem Para os nossos negócios Valorizarem Aparecerem Para os anunciantes Virem Investirem Para os ouvintes Ouvirem A nossa audiência Aumentar Enfim Tudo aquilo Que a gente almeja Como uma emissora De rádio na internet E qual é um dos nossos Deveres? Nós Como gestores De negócios Nós precisamos Valorizar O serviço Profissional Então se você Quer um contrato Precisa De um contrato Contrate Um advogado Nada mais justo Ou procure uma empresa jurista Que faz toda a parte jurídica De uma empresa Que presta serviços jurídicos Para outras empresas Ela vai ter diversos advogados Lá dentro Você vai passar Toda a sua ideia Toda a sua proposta Tudo o que você precisa E eles vão redigir Um contrato específico Para você E como eu acabei de falar Há pouco E sendo o mais importante Que guarde Ambas as partes Que você Como empresa Esteja guardado Esteja seguro De todas as cláusulas E que seu cliente também Ele precisa ler Sentir confiança Falar Tranquilo Aqui eu posso investir Qualquer tipo de problema Eu estou Asegurado Então ele precisa Sentir essa segurança Então mais uma vez Eu vou repetir Não adianta Eu colocar aqui Um link Baixe agora O contrato Modelo de contrato Para a sua web rádio Porque não vai servir O máximo Que vai te servir É te dar uma luz Para você redigir o seu Então para isso Procure modelos diversos No Google Baixe E refaça De acordo Com as suas necessidades Em último caso Se você Não conseguir E precisa muito E pode até perder Um anunciante Contrate uma empresa Um advogado Para fazer isso Para você E aí Ficou clara Essa questão Então Podemos sim Ter um modelo De contrato Mas para cada caso Nós vamos Readaptando Esse contrato Caso a caso Cliente a cliente Contrate aí Uma empresa Procura aí A gente quer sempre Trabalhar como profissional Então não custa nada A gente investir Um pouco Para você ter O seu próprio contrato Guardadinho Bonitinho Todo cliente que vem Você fala Está aqui meu contrato São esses serviços Que eu presto E está todo mundo Segurado Está todo mundo ali Totalmente protegido E não vai ter problema nenhum Você toca o barco Faz o anúncio Com o seu cliente Ele volta Volta muitas vezes E está todo mundo feliz Se você gostou Dessa dica Deixe o seu like Que ajuda muito o canal Você já sabe Não custa nada E agora Dá um like Que é muito importante mesmo O YouTube vê isso aí E fala Opa Esse vídeo é importante Vou levar para outros Web radialistas Para que todo mundo Possa ver E todos possam crescer também Como a gente está crescendo aqui Se você ainda não se inscreveu Se inscreva agora Ative o sininho Toda semana Tem uma dica nova De web rádio aqui para você Não esquece de ir lá no meu site Aqui no card E na descrição Tem um link Para a minha área de cursos Onde eu estou formatando Vários cursos de web rádio E locução lá Tá Então vai lá Aproveita São outros vídeos Outras coisas Que vão aprimorar ainda mais Os conteúdos aqui do YouTube Então vai lá E aproveita Quero agradecer imensamente Por você ter chegado Até o final desse vídeo E a gente se vê Numa próxima dica do Louco Krebs Tchau Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma